Olá pessoal, Diego Cordovês da Me Time aqui, muito feliz em começar essa série Pergunte ao Cordovês, o nome é autoexplicativo, vamos direto para as perguntas sem perder muito tempo aqui, beleza? A primeira pergunta é do Jonas, ele é contundente, ele promete abalar as empresas e ele quer saber por que um gestor comercial não pode depender só de hard skills para liderar um time. Primeiro de tudo, Jonas, vamos explicar aqui qual a diferença entre hard skills e soft skills. Hard skills são competências técnicas, deixa eu dar um exemplo aqui, técnicas de negociação, domínio de um software específico, por exemplo, um CRM, domínio da sua solução, do seu serviço que você vende, domínio de um idioma, se você vende, por exemplo, para o mercado estrangeiro, então essas são competências técnicas. Soft skills são competências emocionais, empatia, capacidade de se adaptar a problemas, comunicação, escutativo. Então, como vendedor, você consegue ter um bom balanço entre hard skills e soft skills e se dá bem, mas como gestor, como liderança comercial, o seu resultado depende da capacidade que você tem de se comunicar, de agrupar o time ao redor de uma meta só, de comunicar decisões difíceis e 90% do seu tempo como liderança comercial vai citando feedbacks. Tudo isso são soft skills, são competências emocionais. Então, é por isso que uma liderança não pode depender só de competências técnicas, porque o resultado, de novo, não vem pelo fato de você entrar nas ligações e você trazer o resultado junto com os vendedores. O resultado vem da sua capacidade de mobilizar o time. O resultado vem através de você e não por sua causa. A segunda dúvida é da Erika. A minha dúvida é sobre como organizar a semana, o tempo entre gerar as listas, a primeira abordagem e o follow-up. Ela quer saber também se existe um melhor horário para a gente prospectar. Erika, existem duas partes muito básicas aqui para a gente responder essa pergunta. A primeira parte delas é como organizar a agenda e eu te sugeriria por blocos, ou seja, mandar e-mails de manhã e fazer ligações durante a tarde, por exemplo. Ou social points, atividades em redes sociais, mandar uma mensagem, adicionar um prospect no LinkedIn, isso, por exemplo, durante a tarde e os e-mails pela manhã. A segunda parte da resposta não tem a ver necessariamente com o tipo de atividade que você vai fazer. Exemplo, se é uma primeira abordagem ou follow-up de segunda ou terceira instância, assim, segundo ou terceiro contato que você vai fazer com o lead. A melhor maneira de organizar a sua agenda é seguir a cadência, seguir qual é o contato programado para que ele lead naquela hora. A terceira dica seria usar uma ferramenta de sales engagement que organize essa cadência e atividades para você. É muito comum passar o que você está passando quando o SDR faz uma prospecção outbound e começa muitos leads na segunda-feira e não consegue fazer contato com eles durante a quarta e quinta-feira. O segredo e o sucesso aqui de uma ferramenta de sales engagement, ela vai te avisar que você não pode começar mais leads na segunda-feira, senão você não vai conseguir dar vazão a esses leads durante a quarta ou quinta-feira porque você configurou um limite de atividades humanamente possível ali para a sua operação. Por exemplo, 50 atividades por SDRs durante o dia, beleza? Então a terceira dica seria usar uma ferramenta para bloquear e travar essas possíveis falhas na execução por um excesso de volumes iniciados, qualquer que seja o dia, seja segunda-feira ou seja sexta, quando você começa a prospectar, por exemplo, para a próxima semana. Beleza, Eric? Espero ter respondido aqui a sua dúvida. A terceira pergunta é do meu xará, Diego. Ele quer saber boas empresas ou empresas que tenham bons conteúdos para abordagens frias. A Outbound, eu quero citar três exemplos aqui. Duas delas são brasileiras e eu vou te passar uma terceira gringa. A primeira delas é a Fernanda Garcia, da Academia Rapport. A Academia Rapport é uma comunidade muito viva de SDRs que testam abordagens, eles se comunicam com uma frequência muito alta e a Fer vai lá no LinkedIn dela e publica esses testes, essas abordagens, é muito legal o conteúdo dela. Recomendo que você siga, a gente vai deixar o link do LinkedIn de todas essas referências aqui, beleza? A segunda pessoa, a segunda mulher aqui que eu queria recomendar para você é a Miriam Mourão. A Miriam Mourão também já foi entrevistada no Cast for Closers e tem um conteúdo muito incrível sobre Outbound, especialmente como fazer abordagens de sucesso e passar pelos 30 primeiros segundos de uma abordagem fria. Essa é normalmente a maior dificuldade dos SDRs, dos vendedores que prospectam, passar pelos primeiros segundos da ligação. A terceira referência que eu quero te dar aqui é o Jason Bay, da Outbound Square. Ele tem um conteúdo em inglês, para quem domina esse idioma, mas muito prático e muito acionável, com templates e formas que você tem de abrir uma ligação e pedir pelos próximos minutos ali do seu post, beleza? Espero ter te recomendado aqui ótimas referências de conteúdos e que você consiga muito sucesso aí na sua abordagem, beleza? A quarta pergunta é do Matheus e tem a ver com como gerar autorização em uma abordagem fria, uma ligação Outbound. Matheus, tem alguns passos aqui que a gente pode fazer para melhorar a sua abordagem Outbound. O primeiro deles é seguir as referências que eu acabei de passar na resposta anterior para o Diego, beleza? Essas referências já vão fazer com que a sua abordagem fria seja muito melhor. Tem três passos fundamentais aqui, Matheus, para o Outbound dar certo. O primeiro deles, lição de casa. Você precisa saber tudo o que você pode saber sobre uma empresa antes de entrar em contato com ela. Nada pior do que receber uma abordagem de alguém que parece que não estudou nada sobre a sua empresa, sobre o seu mercado e literalmente soa como um desconhecido, beleza? Tom de voz. Não use o tom de voz telemarketing extremamente monótono, apoiado na cadeira. Não, não faça isso. Ligue sorrindo. Você está ligando para uma empresa para dar uma ótima notícia para ela. Ela só precisa passar pelos primeiros minutos da ligação e é isso que você tem que ter na cabeça, beleza, Matheus? O terceiro passo, por que eu? Por que agora? Por que você, Matheus, está entrando em contato com aquela empresa? E por que aquele prospect precisa te dar mais um minuto de ligação? Depois mais dois, mais três minutos. Isso é tudo que você precisa fazer para passar pelos 30 primeiros segundos, que são os mais críticos de uma abordagem fria, beleza? Primeiro, a sua lição de casa. Segundo, o tom de voz. E o terceiro, responder muito rapidamente a pergunta por que eu? Por que eu estou te contratando agora? Por que eu estou te ligando agora? Beleza, Matheus? Espero ter respondido a sua dúvida. Vamos lá. E a próxima pergunta é do Hélio. Primeiro, ele elogia o quadro. Obrigado, Hélio. Ele quer me ouvir falar mais sobre o mercado de terceirização de prospecção. Hélio, eu acredito demais que terceirização da prospecção é uma das tendências e a gente vem falando disso há anos naquele episódio do Cast for Closers de final de ano, onde eu e o Diego sentamos e passamos as tendências sobre Sales Engaging dos próximos anos. Acreditamos nesse mercado, nesse tipo de serviço prestado. E tem parceiros da MeTime que já começaram com a gente fazendo esse tipo de serviço e trazem muitos clientes usando a plataforma e vão muito bem, obrigado. Então, no seu próprio comentário ali da pergunta, você comentou que prefere trabalhar com empresas que não dependem única e exclusivamente da terceirização. Elas fazem a própria prospecção, elas têm os aprendizados próprios e contratam um terceiro para complementar a demanda gerada. E aí essa célula interage entre si, a própria empresa e o terceirizado e gera muito mais resultados. Gosto muito dessa abordagem desse seu comentário também. Para quem está comprando uma empresa de terceirização e contratando um serviço assim, a melhor dica que eu posso deixar aqui é, confere como essa empresa se vende. Qual o processo comercial que ela usa? Como os vendedores dela usam o discurso? Qual a abordagem feita? Como você se sentiria sendo abordado da forma como a empresa de terceirização e prospecção te abordou? Porque pensa comigo, se essa empresa está abordando você, oferecendo o serviço dela e o processo comercial é ruim, o discurso é ruim, quais as chances dela vender a sua empresa melhor do que ela mesma? Nulas, certo? Então, a grande sacada aqui para você entender como uma empresa de terceirização e prospecção performa é analisar o próprio discurso dela tentando te vender essa solução. Essa dica é para quem está contratando uma empresa de terceirização e prospecção, para saber como separar o joio do trigo. E quem está prestando um bom serviço e quem não está prestando um serviço, um discurso de qualidade. Beleza? Helio, espero ter respondido a sua dúvida e vamos para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é do Patrick, a nossa última pergunta desse Pergunte ao Cordovês. O Patrick quer saber como estruturar um processo de Sales Engagement para closers, para vendedores e, como ele mesmo pergunta, manter os clientes engajados no processo comercial. Primeiro de tudo aqui, Patrick, a gente precisa trazer definições. Nós, na MeTime, associamos muito mais o termo Sales Engagement, a definição desse termo, como uma estratégia de vendas que te permite aumentar as chances de contato com os leads. Isso ressoa muito mais com a prospecção do que com o relacionamento que você mesmo traz aqui. Mas a chave para você manter clientes e prospectos ativos durante o processo comercial é definir próximos passos. O que é definir próximos passos, Patrick? É nunca terminar uma reunião com o Vamos Conversando. Essa é a pior finalização de ligação que você pode ter. Porque o Vamos Conversando faz seu prospectivo sumir. E você não termina com nenhum comprometimento dele ou dela. Pensa que a venda não é só eu vou te ligar se vai assinar um contrato comigo hoje. São uma série de pequenos comprometimentos, reunião a reunião, que o teu prospect vai te dando. E ao buscar esses comprometimentos, você tem a possibilidade de receber um não. Que é a segunda melhor resposta que o vendedor pode ter. Porque o não te libera para prospectar ou para se relacionar com mais leads que vão comprar. Beleza? Então o que você quer é definir próximos passos. Sr. Prospect, baseado nesses 40 minutos aqui, você acredita que a me time é a melhor solução para resolver esse problema que você me contou? Não existe espaço aqui, Patrick, para talvez, é sim ou não. É uma pergunta fechada. Sr. Prospect, com base nisso, com base que sim, a me time é a melhor solução para te atender. Você gostaria de sentar comigo sexta-feira às 10 da manhã e a gente conversar sobre uma proposta comercial alinhada à sua quantidade, ao tamanho do seu time e ao seu problema? Sim ou não. Não existe. Vamos conversando então. Te mando essa proposta por e-mail. Sempre que você pede o comprometimento, ele pode vir e ele pode não vir. E se ele não vier, é mais espaço, mais tempo na sua agenda para se comprometer e conversar com prospects que vão adiante e vão fechar. Beleza? Então a chave aqui é manter seus prospects engajados através de perguntas difíceis. Elas são difíceis de fazer porque exigem prática e elas são difíceis de fazer porque o vendedor tem medo que não venha. Mas se não vier, de novo, libera mais tempo para você conversar com quem vai fechar. Então faça perguntas difíceis, fechadas, que pedem comprometimento do seu prospect para o próximo passo. Seja ele qual for. Beleza? Espero ter ajudado todos vocês que mandaram perguntas aqui ao Pergunte ao Cordobês. Muito feliz de novo entregar a espada para vocês. Eu espero todas as perguntas na próxima edição. Um abraço. Até a próxima.